Olá meninas e meninos! Hoje eu estou aqui para ensinar vocês um enrolado muito legal. E para isso eu vou usar essa escova 3D, que ela é assim gente, é muito fácil, muito prática de usar e está todo mundo comentando nas redes sociais. O mais legal é que eu comprei pelo AliExpress e vocês sabem o quanto eu amo o AliExpress. Tudo que eu procuro eu sempre encontro nesse site. Vocês sabem que eu amo o AliExpress, né? Já falei dele milhares de vezes e tem tudo o que a gente gosta por lá. E toda vez que eu falo desse site, vocês sempre comentam Poxa Tassi, mas é tão difícil para pagar, eu tenho que emitir boleto, eu tenho que emprestar o cartão dos meus pais ou eu tenho que ter um cartão internacional. É sempre uma confusão, né? Mas eu vou dar aqui uma dica para vocês, que é o cartão Visa. E o mais legal é que ele é um cartão pré-pago. Ele é feito para usar no AliExpress, mas você pode usar em qualquer site que aceite a Visa. E o mais legal desse cartão ser pré-pago é que, por exemplo, se você coloca 30 dólares hoje, se ele subir amanhã, seu dinheiro já está aqui e você vai usar como você quiser e quando você quiser. O AliExpress sempre faz várias promoções. E muitas das vezes eles não deixam a gente participar se for para você pagar com boleto. Agora se você tem o cartão, já está tudo resolvido. Bom, chega de conversa e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para pedir esse cartão. Então você vem aqui no site queromeuprepago.com.br, vem em compre seu cartão e aí você pode escolher o que você achar mais bonitinho. Eu vou aqui no coloridinho e vou apertar no quero o meu. Apareceu e aí você pode escolher quanto você quer colocar. Eu vou colocar 50 dólares. É legal que ele mesmo já converte, então fica bem mais fácil e você já vê quanto que você está gastando em reais. Então eu venho aqui em finalizar a compra, olha o seu carrinho, vê se o valor está certinho e coloca aqui no estou ciente dos termos. Vamos para o pagamento. Se você ainda não é cadastrado, é só você clicar aqui no cadastro e se é bem rápido, é bem simples. Eu já sou cadastrada, então eu já vou aqui direto para colocar o meu e-mail e a minha senha. E agora você pode escolher qual a forma mais fácil de envio. Então você confirma os dados do seu endereço, vê se está tudo ok e escolhe qual sedex você acha mais fácil. Eu já coloquei aqui o meu e vou direto para o pagamento. Agora eu vou confirmar novamente o meu endereço da entrega e vou ver o meu resumo da compra, para ver se está tudo ok. E agora sim, você vai escolher a forma de pagamento e clicar em concluir. É muito simples e é bem rápido, vale super a pena. Já aprendemos como pedir o cartão, agora vamos aprender a mexer nessa escova. Ela é bem simples, porque ela não tem nada, olha. Nada para ligar, nada que vá na tomada, então ela é uma escova comum. A diferença é que ela tem essa bolinha aqui em cima, olha. Então ela vai acabar enrolando o teu cabelo. Você pode escolher duas formas de usar. Ou para dentro, você encaixa ela aqui e vai descendo, sempre com o secador aqui, olha. E vai descendo e ele vai ficar viradinho para cá. Ou para fazer cachos, que é a minha forma predileta, que é assim. Você pega uma mecha, enrola e vai descendo com ela assim, olha. E ela vai ficar enroladinha. Então agora eu vou ligar o secador e vou mostrar para vocês como que ela vai ficar. Bom meninas, então está aqui o resultado. E é aquela coisa, né? Você vai pegando prática com o tempo. Eu gostei bastante do resultado, porque eu achei que ele ficou assim, volumoso e bem despojado. O meu cabelo é bem escorrido, fica meio sem graça. Então eu achei que aqui deu um up a mais. Eu vou continuar usando essa escova sempre. Com certeza vocês vão ver no canal. E aí a gente vai aprendendo outras técnicas que eu vou compartilhando com vocês mais para frente. Mas por enquanto eu gostei. Eu achei legal porque assim, diferente do Babyliss, que é uma coisa quente, direta. Ela é só uma escova, então eu venho com um secador. Então não está aquele calor direto no meu cabelo. E eu acho legal também para modelar. Eu fiz com o meu cabelo seco. Mas às vezes eu acho legal você deixar o seu cabelo úmido, seca um pouco com o secador, vem com o cabelo úmido e aí sim você usa a escova, sabe? Aí ela vai dar um efeito mais legal. Uma outra coisa que eu gostei é para modelar as pontas. Então você não precisa usar para fazer, tipo, esses cachos que eu fiz. Isso aqui não está um cacho, ele está só uma coisa modelada, né? Mas você pode usar somente nas suas pontinhas. Então você encaixa e vai fazendo assim com ela, sabe? Eu acho que também funciona bem. E para franja, gente, eu acho que para franja ela é bem fácil também. Então eu gostei. Eu gostei, eu achei que ficou legal e com certeza eu vou usar muito no meu dia a dia. E eu quero saber de vocês. Alguém aí já testou? Me deixem aqui nos comentários. Eu vi que tem vários vídeos rolando, mas todos são vídeos assim de fora. Não tem nenhum brasileiro. Então eu acho que vai ser legal a gente compartilhar junto, sabe? Me mandem aqui nos comentários. Me contem se vocês gostaram. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!